E aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Tudo bom mesmo, bom de verdade. Tudo bom com vocês? É, mais ou menos, tá bom, mas melhorou? Estamos mais uma vez aí. Aqui? Aqui. Hoje a gente veio aqui para a Lagoa do Horto novamente, que aqui é o lugar mais próximo para a gente pescar, melhor para a gente aqui. E deu uma esquentadinha hoje, eu falei, vamos correr, vamos ver se a gente cata um estuco na areazinha. Tá certo que eu vou pegar o primeiro, né? Isso já é fato verídico, mas... É, deixa ele pensar. Então é isso aí galera. Não se esqueça, curta, compartilhe, se puder compartilhar com os amigos, com a sogra, com o inimigo, com o vizinho, com aquele cara que você não gosta muito. Manda nosso vídeo para ele, ver se ele vai gostar da gente lá. Se inscreva, curta, compartilhe. Beleza? E deu like. E comentários também, os comentários de vocês estão sendo, olha, maravilhosos. A gente queria agradecer muito o carinho de todos, os comentários que vocês estão deixando, vocês estão deixando um like. Nossa, a gente está muito feliz. Muito mesmo. A gente fez uma live sorteando aí um molinete para os inscritos, que a gente fez, quando a gente fez os 2 mil inscritos aí. Quem ganhou ficou muito feliz, Cristina dos Santos, a Tina. Ali, ó. Um beijo, Tina. Em Alagoas. Alagoas. É, Alagoas. Alagoas. O molinete foi lá para Alagoas, galera. E eu queria deixar um beijo para todos. De coração mesmo. Tá bom? Um salve para a galera inteira aí do canal Vem Com Nós. Beleza? Vocês estão sendo show de bola, galera. E tem gente de todo lugar. Tem gente da Califórnia, Estados Unidos, Japão, Uruguai, Bolívia. Paraguai. Paraguai. Paraguai já. É, estão uma galera boa aí assistindo a gente. Galera, muito obrigada de coração mesmo. Beleza? E vamos para mais uma pescaria. Então, vou mostrar aqui onde a gente está. Acabamos de chegar. Já está meio tardezinho, porque hoje o meu amor, ele... Vamos ficar até na calada da noite aí para ver o que a gente pega. Falou? A gente só vai ter que dar uma ajeitada, porque a gente não trouxe isca nenhuma. A gente só tem isca artificial. E daqui a pouco a gente vai tentar achar umas minhocas por aí. E vamos ver o que a gente pega hoje. Eu sou índio. Hoje a gente não achou nada para comprar. Eu sou índio. Eu dou meus pulos. Eu já acho minhoca aqui. Já comigo. Falou, gente. Então, vamos para mais uma pescaria. Beleza? Então, ó. Vem com nós. Aqui a diversão é garantida. Alô, arremessadona bonita. Olha para não gravar essa porra, que é a primeira... A primeira arremessada. Ele não queria que eu gravasse. Eu vou gravar. Eu vou gravar para vocês. É isso aí. Já começamos bem aqui. É isso aí. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu só fiz a primeira vez, estou aqui faz horas já, está aqui meia hora batendo. Mentira que você não consegue mandar nem um quilômetro de distância. É, 900 metros eu mando, mais eu não mando. Olha a minha cara aqui, fala se você não faz cabelera, fala. Mentisora. É para ficar na moda. É, vai ver o modo. Igual eu. Cheio. Eu peguei isso aí e soltei pela... Nossa, olha o rabo dela, totalmente comido. É, não, é que eu peguei, a piranha mordeu e comeu. Olha, eu peguei essa traída e dei para ela brincar, tá? Aham. Tá? Tá certo. Vou pegar outro com ela para você fornecer uns altos. Galerinha do Vem Com Nós, adivinha quem pegou o primeiro peixe? Uhul. Aí. Olha, olha o tamanho do Marcelo, olha o peixe, olha. Não. Marcelo tirando o peixinho ali. É, é doido para mim lascar, porque eu não peguei o alicate lá. Oh, lasqueira. Galera, olha isso aqui, o jeito que está. Ó, essa parte aqui, do capim aqui, ó, era tudo debaixo d'água. Onde está a guardação? Ó, até aqui, era debaixo d'água, ó. Onde a gente está aqui, debaixo d'água. Aqui onde a gente está sentado, era para ser... Esse toco aqui, ó, ele ficava debaixo d'água. Acho que fica uns 30 centímetros para cima da cabeça desse toco e fica água ainda. Olha o jeito que está isso aqui. Olha as pedras onde a gente sentava ali, ó. Aqui é a Lagoa do Horto, onde a gente sempre vinha pegar tupunaré, piranha, traíra. Dava muita piranha aqui. As piranhas sumiu tudo. E olha como o estado que está isso aqui. Que vocês têm a filmagem aí, ó. A gente tem três meses de canal. Três meses atrás. Que a gente veio bastante fazer. Os primeiros vídeos nossos foram tudo aqui. Galerinha, queria mandar uma... Um salve aí. O pessoal que está pedindo. Um pessoalzinho que já vem há bastante tempo pedindo um salve aí, ó. Nayara, de Campinas. Daniel, marido dela, de Campinas. Minha tia Fátima e tia Cecília. Um beijo pra vocês. Queria mandar pras crianças também. Umas crianças aí que... De dois aninhos, quatro, sete. Tem... Tudo quanto é idade aí. Tá pedindo muito que eu mande um salve pra eles. Um beijinho. Luísa, filha do Pantaneiro. Um beijinho. Cauê, filho do Atos. Um beijinho, Cauê. Daniel. A tia quer pescar com você, hein? Lívia, filha do Rafael Oliveira. A Lívia! Não é salve pro Rafael, não. Ele não manda salve pra mim, não. Não, é só pra Lívia que eu tô mandando salve. Oi, Lívia! A tia Naira tá com saudade. O que mais de criança que tem? Matheus e o Lucas, os filhos do Daniel e da Nayara. Tudo já. E o Luquinha gosta de animais. Daniel de Joinville, Santa Catarina. Me pediu hoje um salve. Daniel de Joinville, Santa Catarina. Um salve aí. É nóis. Então é isso aí, galera. Era pra esses aí que eu tava devendo já faz bastante tempo um salve. Tipo um... Que trairão, hein, mano? Ih, é isso! Ela tá pertinha aqui. Ela tá pertinha. Você põe na sua mão que fica maior. Olha o tamanho que fica ali. Eu pesei, deu um quilo trazendo as lemas, mas minha mão ficou percebendo aqui. Olha aí. Olha, eu vou pegar uma isca de 20 gramas. Tira aquele negócio aqui de smato que tá na boca dela. É, tá. Olha aí. Pensa se tem piranhinha. Olha aqui. Olha o rabinho. Calma. Calma. Cadê o rabo dela? Olha o rabinho. Será que tem piranhinha ou não? Você vê o tamanho da isca que ela pegou? Chegou lousa, hein? Vem com nós. Olha aí um pouquinho dela. É, galera. Tá difícil hoje, hein? Olha o tamanho da trairinha. Vai pra vida. Solta lá. Vai pra vida. Vai lá para as piranhinhas e vai comer você de novo. Olha lá. Olha o mirada. Que que é que você falou, amor? Amor? Estou empatado. Não? Eu tô aqui sentadinha, tomando um tererê. Agora que ela sentou. Lá naquela doutada da lagoa lá tava. Não, eu afundei um pouco o meu pé aqui. Aí eu falei, ah, quer saber? Eu vou tomar um tete-tete-tererêzinho. Vou tomar um tererêzinho, deixar meu amor pescando ali. Aí ele pegou uma trairinha. Ah, que vaciada. Ela veio aqui e tava no meu lugar que eu tava batendo aqui. Se você tava batendo aqui, ela veio aqui. Tá bom. Ela não bateu nada. Ela tentou, até quando não bateu nada, falou, olha o meu bortá, que ela tá batendo. Aham. Tá certo. Então, tá no teu, né, gente? Isso aí. Olha lá na doutada lá. Aí, vai lá. Pegou, amor? Você acha que eu brinco em serviço? Vamos ver. Vai, eu tô vendo que vai escapar. Você não vai nem mostrar pra galera. Olha que bitela. Aqui, filho, tem o dom, ó, ó, ó. Olha. Você dá um banho, dá um banho. Não tá no barro. Essa é grande. Vou passar, mano. Deixa eu ver. Aqui educa, filho. Aí, ó. Peraí que eu tô... Ponto o sol. Peraí, eu não sei não. Acho que tá pior aqui. Aqui, ó. É, mas... Olha, fisgou bem ela, hein? Meu jeito. Você não sabe. Quem pegou mais agora? Essa tá um só na minha frente. Não vem com essa, não. Essa aqui vai por dois. E não acabou o dia ainda. Calma. Vai por dois. Mostra a carinha dela. Mostra a fisgada. Peraí, calma aí. Deixa eu tirar ela. Peraí, deixa eu mostrar onde tá a fisgada. Em dois lugares fisgou. Ó, na isquinha artificial. Aô, bitela ali. Ela tá centro com naré, né? Mas, como ela quis vir. É super grande, hein? A gente pega o alicate, porque sabe como é que é, né? Não pode confiar, né? Mas, hoje, a gente tá fazendo pesca esportiva. Hoje, não vamos levar nada pra casa. Vamos soltar as bichinhas. Soltou? Não, peraí. Nossa, olha. Olha as mordidas. E ela levou há pouco tempo, essa mordida. Tá sangrando ainda. Tá sangrando, ó. Ó. É que tá muito baixa a água. Aí, os peixes estão... Eu acho que é entre elas mesmo, que elas tão se matando, hein? É entre elas, sim. Bonita, traíla, ó. Deixa eu filmar a carinha dela. Ah, moleque. Aí, lindona. É isso aí, meu amor. Dá um beijinho na boca dela. Legal. Vai lá, solta a bichinha. Solta pra vida. Amor. Olha. Foi embora. Olha o solzinho querendo ir embora. Sozinho, cipando. E aí, o solzinho querendo ir embora. É tão pequena, filho. Porra. É tão pequena mesmo. Nossa, que bicha gorda, pesada. Ó. Pish, karma. Ah, lasqueira. Deixa eu ver. Aí, aqui dá pra ver melhor. Galera, mais uma. Quer ver? Ó. Ó. Dois metros de altura, a traíra. Caramba. Peraí, vem pra outro lado que aí tá pegando sombra. Aí. Aí, mais ou menos. Aí, que tilapiona. Chega aí, perto aqui. Ó, gente, que eu pego tilapia. Eu pego tilapia assim. Pegou pelas costas, tilapia. Ih, agora eu pego ela direitinho aqui, ó. Olha que bichona linda. Ela tá nadando. Tá. Essa vai nadar. Deixa ela. Olha que linda. Olha. Caraca, véi. Você pegou pelas costas, bichinha. Bicha pesada, hein. Muito pesada. Olha que linda. Essa. Ali, mais ou menos naquele ponto ali? É onde a gente tava ali. Olha. Tá filmando? Tô. É. Teve gente hoje, pês, malemou, que vermelhou as orelhas hoje. Ele tá falando por causa de dois peixinhos que ele pegou. Três, tia. Três. Três, tia. Ó. Eu vou ver a lua. Que lua? Deixa eu ver a lua. Três, três a um. E a mais rapazinha que você pegou, na ponta do rabo dela tinha a casquinha do ovinho que ela saiu ainda. E a tilapia que eu peguei? E a tilapia? Você nunca vai ver isso pra ninguém, né? Ó. Na pura cagada. Na cacunda dela. Na pura cagada. É, cagada mesmo. Cagada não. O que que você tava falando ali no caminho? É campeão. É campeão. Marca. Paraguai, três. Brasil, um. Eu deixei. Mas não interessa, quem pegou o primeiro fui eu. Quem abriu a pescaria fui eu. Ó o caramba, não foi isso aí não. Não foi esse tamanho não. A primeira que eu peguei foi assim. A segunda assim. A tilapia então dá 5 quilos só de foto, né? Mais ou menos, mais ou menos. A tilapia eu não queria comer isso que eu falei. Então peraí, vou pegar você pela cacunda. Vem cá. Porque nós pega mesmo, né amor? Nós fisga, né amor? É claro. Agora, eis a questão, hein? Aqui a bagaceta. Fala, meu amor. O que que você quer falar? Peguei. Ó, olha. Peguei no passagem. Lembra? A última pescaria de Curimba que a gente fez. Aí comentaram lá que a gente tinha que ter um passaguá, ajudava bastante. É. O passaguá fica aqui, ó. O passaguá fica aí, ó. O passaguá estava no porta maior do carro. Pensa-se, pelo menos ela levou. Detalhe. O carro não estava 15 metros longe, mas ia vontade de buscar as coisas, né? Ficou bom. Então é isso aí, galera. Deu? Mais uma pescaria de hoje, comprida, risada, xingos. É. Eu xinguei... Alguns xinguinhos. Teve gente que no começo do vídeo aí filmou eu dando a cabeleira. Começou aquela e acabou. Aham. Tem outras pessoas que passou a tarde inteira xingando. Fica da puta que essa porra da salinha enrosca é porque não sei o quê. Ok. Vamos fazer o fechamento do vídeo? Vamos. Então calma, vamos. Vamos. É que é feia da puta a salinha. Galera, então é isso aí. Sei, galera. Acabou. Chega por hoje. Chega por hoje. A gente pegou umas... Foram umas três traíra que a gente devolveu. E a tilápia não. A tilápia. É... Aí apareceu uma lomprinha lá. Ficou próximo de nós aí e já era, né? Acabou de espantar os peixes. Já tem pouco ainda. A minha pareça lontra e fica nadando e olhando pra nossa cara, né amor? Ainda faz... Não, isso daí é foco, o coração. Eu sei. Então é isso aí, galera. Passa pros casais aí que... Que o homem insiste pra mulher pescar. Pra ir pescar com ele, que é muito bom. Mulherada. Vamos pescar com os maridos. É uma delícia. Ficar fora de casa um pouco. Ó, eu vou falando pelo guarda-osópolis. Quer ver uma delícia, você vê a mulher jogando arremessando na vara e dando cabelera toda hora. Você pensa aqui. Olha, meu dia tá ganhando. Você pensa aqui, cachaça é água. Cachaça não é água, não. Então é isso aí. Uma boa noite pra todos. Fiquem com Deus. Paz. Paz. Beijo no coração de todos e... Vem com nós. Tchau, tchau. Porque aqui a diversão é garantida. É. Essa vez eu me diverti muito. Olha a gente. Tchau, 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 tchau.